Eu já tenho idade demais, eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais, eu não vou enganar o povo mais uma vez. Ah é, Chaves? Eu não roubei e nunca mais vou voltar a roubar outra vez? Eu já tenho idade demais, eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais, eu não vou enganar o povo mais uma vez. Igual já enganou antes, né?